As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa, o tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou voando pela vida Sem querer chegar Nada Vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino O vento afasta uma lágrima Que começa a olhar no meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora são as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Sinto vazio imenso Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu vou Eu vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não 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 deixo marcas no caminho Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Às vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Não Não sei por quanto tempo ainda O ponteiro agora marca 190 Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você Pra prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não 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 deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Uau 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vingar o Brasil Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Brasil 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 Em homenagem à graça Brasil A beleza O charme E o veneno da mulher brasileira Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Viver Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um busco e um violão São Flamengo Tem uma negra Chamada Tereza Moro Num país tropical Abençoado Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Em Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Tem um busco e um violão São Flamengo Tem uma negra chamada Tereza São Baby São Baby Posso não ser um bandleader Pois é Mas lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão Da simpatia Do poder Do algo mais E da alegria Por esse eu digo É que moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Em Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um busco e um violão São Flamengo Tem uma negra Chamada Tereza São Flamengo Tem uma negra Chamada Tereza Eu sou Flamengo E não disfarço de ninguém Mas em cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo Tem Ha 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 Mó Num patrope Abençoado por Deus E bonito por natureza Maquibele Em Fevereiro E em Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Tem um busco e um viú Eu sou Flamenco Manecha Manecha Mare Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Eu sou Flamengo e não despaço de ninguém Mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente Encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vou mais passar Não, não vou mais passar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, 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 não Não, 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 não Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio E na arinha não veio Como diz Lila Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Pois eu vou-me embora Vou ler meu pasqui Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou-me embora Vou ler meu pasqui Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim E aí E aí Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio Que na linha não veio Como diz Leila Diniz Homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Pois eu vou embora Vou ler meu basquinho Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou embora Vou ler meu basquinho Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou embora Vou ler meu basquinho Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou embora Quem quiser me encontrar Quem quiser me encontrar Quem quiser me encontrar Eu vou ler meu basquinho Pois eu vou embora Vou ler meu basquinho Se ela chega e não me vê Sai correndo atrás de mim Pois eu vou embora Eu queria, eu queria Um segundo lá no fundo de você Eu queria me perder, oh, me perdoa Porque eu ando à toa sem chegar Quão mais longe se torna o cais Lindo a voltar É difícil o meu caminhar Mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importo se é pra chegar Eu sei, eu sei De você fiz o meu país Vestindo festa e final feliz Eu vi, eu vi O amor é o meu país Sim, eu vi O amor é o meu país Eu queria, eu queria Eu queria, eu queria Um segundo lá no fundo de você Eu queria me perder, oh, me perdoa Porque eu ando à toa sem chegar Quão mais longe se torna o cais Lindo a voltar É difícil o meu caminhar Mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importo se é pra chegar Eu sei, eu sei De você fiz o meu país Vestindo festa e final feliz Eu vi, eu vi O amor é o meu país Sim, eu vi O amor é o meu país O amor é o meu país O amor é o meu país O amor O amor é o meu país O amor é o meu país O amor é o meu país Eu vi, eu vi Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. É primavera, te amo, é primavera, te amo, é meu amor. Trago este arroz, para te dar meu amor. Hoje o céu está tão lindo. Hoje o céu está tão lindo. Hoje o céu está tão lindo. Máia chuva, hoje o céu está tão lindo 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 As praias do Brasil ensolaradas O chão onde o país se elevou A mão de Deus abençoou Mulher que nasce aqui Tem muito mais amor O sol do meu Brasil tem mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Chega o ferro, leito pela terra Bebindo a porta, eu não posso É com o fita e lembra Chega o ferro, leito pela terra É gelo, é só levantar seu tamanho As prades do Brasil são mais douradas De lá das práticas cheias de calor A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque existe amor No carnaval os povos querem vidas No colo a sal, desfile e multigol A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Chega o ferro, leito pela terra Bebindo a porta, eu não posso Chega o fita e lembra Chega o ferro, leito pela terra É gelo, é só levantar seu tamanho Adoro meu Brasil de madrugada Na hora em que eu estou com meu amor A mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for As noites do Brasil tem mais beleza E a hora chora de tristeza e dor Porque a natureza sopra E ela vai se dar enquanto eu planto amor Chega o ferro, leito pela terra Et dia quatro partes E a hora que開i minha vida E eu fãs E eu fãs Dorem do Brasil da terra E eu fãs Derem do Brasil de mar E eu fãs Derem do Brasil da terra Legal, legal, todo mundo dançando, todo mundo dançando Hoje é o dia do Santo Rei Ainda bem esquisito, mas é o dia da festa do Santo Rei Ainda bem esquisito, mas é o dia da festa do Santo Rei Eles bem tocando, sanfona e violão Os bandeiros de vida carregam o Santo Rei